Se você pensa numa guerra, se você conhece as estratégias do seu inimigo, você já tem uma vantagem sobre ele, né? Sim, exatamente. Então não vai ser na sexta-feira, também não vai ser no sábado hebraico. Então o dia que vai ter assim mais em comum é o domingo. Para alguns países mais assim, como que eu vou dizer, fundamentalistas, isso parece impossível. Se nós analisarmos assim, ah não, países mais fundamentalistas, como o Islã e tudo mais, nós acreditamos que lá não vai funcionar dessa forma. Só que nós temos já o Papa em acordo com praticamente todos esses países, né? E tem toda uma comitiva e todo um trâmite que ele já está praticamente conduzindo praticamente quase todas as nações. Só tem um detalhe que é interessante, nós precisamos estar sempre assim ciente na palavra de Deus, conhecendo profecia, por quê? Olha, não tem uma coisa, segundo o Testemunho Celeste, volume 1, página 431, diz assim, coisa alguma perturba tanto Satanás como lhe conhecemos os artistas. Se nós sabemos como ele trabalha, ele fica apavorado, ele fica apavorado. Se você pensa numa guerra, se você conhece as estratégias do seu inimigo, você já tem uma vantagem sobre ele, né? Então esse é o ponto. A senhora vai te falar isso no Mensagem Escolhida, só que Mensagem aos Jovens, página 133, ela diz assim, Não há nada que Satanás tema tanto quanto como que o povo limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento de modo que o Senhor possa derramar o seu espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Então nós podemos entender que fatores, quem sabe econômicos, ecológicos, epidemias como enfrentamos, um conjunto de fatores levará o mundo a uma unificação. E essa unificação terá como uma proposta o domingo, né? O domingo verde, o domingo da família. E o que eu acho interessante em relação à marca da besta, que ela é colocada na fronte ou na mão. Existe um grande sensacionalismo em dizer que a marca da besta é um chip, a marca da besta é o WWW, coisas esdrúxulas e ridículas, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa entender o seguinte, Deus ele deu todas as provas e todas as pistas na sua palavra. E a sua palavra no livro de Ezequiel, capítulo 20, diz o quê? Qual que é o sinal de Deus? E o sinal de Deus ele diz, são os meus sábados. Oséias, capítulo 2, versículo 11, diz assim, farei cessar os vossos sábados. Feriados, domingos, festas, todas essas coisas Deus faria cessar. Mas em Ezequiel 20, 12 e 20, 20 ele fala, santificai os meus sábados, porque eles farão distinção entre mim. As pessoas perceberão que vocês são os meus discípulos. Interessante que o diabo ele trabalha com contra a fação. Então, para nós entendermos, se nós entendemos qual que é o selo de Deus, não está muito longe de nós encontrarmos a marca da besta. Se o diabo trabalha com contra a fação, o que que se observa no lugar do sábado bíblico e sábado hebraico? O que que se observa? O domingo foi colocado como homem da família. Como em oposição, né? Exatamente, domingo é o dia do sol, né? Que é a adoração pagã, né? Então, o que que foi colocado no lugar? Retira-se a santidade do sábado e transfere para o domingo. O interessante é que nem a santidade foi transferida para o domingo. Porque as pessoas têm o domingo só como um dia de lazer e de não trabalhar. Mas não é um dia sagrado. Eles não têm ainda essa concepção. Só que isso em breve vai ser imposto. Por enquanto, ainda não. Mas nós vemos que o sábado, ele tem toda uma conotação de santidade. E nós vemos também que ele tem base e apoio bíblico. Ao contrário do domingo, que não tem base, não tem apoio. E nem sequer um versículo sobre esse. É interessante isso daí. Porque as oito citações bíblicas a respeito do domingo, na verdade nem traz a palavra domingo, mas primeiro dia da semana. As oito citações. Nenhuma delas faz uma referência ao primeiro dia da semana como um dia sagrado, separado por Deus, santificado, um dia especial de adoração. Mas nós temos uma prova bíblica tão farta, né? A respeito do sétimo dia, do sábado. A lição passada falamos um pouquinho a respeito do sábado, do caráter de Deus como sendo o selo, sendo evidenciado pela guarda dos mandamentos, principalmente o quarto mandamento. E fazendo esse paralelo, o domingo vem como esse sábado espúrio, como sendo aí aquilo que o próprio Papa, o papado fez, né? Daniel 7, 25, a mudança do tempo e da lei. E a mudança da lei é muito evidente. Filosafo colocou o domingo. Eu queria só pedir um perdão para o Alexandre aqui. Ele falou para a gente não procurar no lixo ou nas coisas ruins, né? Uma verdade, né? Mas eu vou pegar aqui uma declaração de uma própria literatura católica. Mas é interessante isso daí. Não é a teoria da conspiração, né? Isso aí, meus queridos. É a história. É a história, exatamente. American Catholic Quarterly Review, janeiro de 1883. Tem uma declaração que diz o seguinte. A Igreja de Roma afirma que o domingo é... Agora, olha a palavra que aparece. É a marca de sua autoridade eclesiástica. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi ato dela. E o ato é uma marca de seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por mais sagrada que possa ser a Igreja Católica, mas é uma igreja de quê? De homens. E a autoridade de mudar é uma autoridade de homens. Aí fica a pergunta. Qual autoridade que eu fico? Com a autoridade de homens ou com a autoridade de Deus? E a Gê. Juntos avançaremos.